Eu estava conversando com um passarinho vermelho e esse passarinho me disse o seguinte, Tiago, você tem que entender que o Atlético não vai ser o clube que vai no mercado de transferências e vai fazer 10 contratações, porque o Atlético é um clube de desenvolvimento. O Atlético aposta muito na capacidade do clube de desenvolver jogadores. E é a partir dessa capacidade que a gente entende que consegue o retorno técnico e naturalmente o retorno financeiro. Então não dá para descartar tão fácil o jogador. Ah, mas na primeira temporada não deu certo ou não atingiu o nível que eu esperava. Não é assim que funciona o Atlético. O Atlético aposta no jogador até ele dar certo. Em alguns momentos ele erra, em outros ele acerta, em outros a calma faz muito sentido. Essa espera faz muito sentido. E para 2024 não vai ser diferente, rapaziada. O Atlético vai sim no mercado, como já está indo, trazendo bons jogadores. O Bernardo Romeu Benítez, o Matheus Gamarra, a expectativa pelo Maestriani, alguns nomes da lateral direita surgindo que o Atlético sondou, como o caso do Léo Godói, do Nata Santos. A expectativa é que mais alguns reforços cheguem pelo menos, mas também existe a expectativa pelos reforços internos. E o que seriam esses reforços internos? Jogadores que na temporada passada ou em temporadas anteriores entregavam 1x, 2x, 3x. E nessa temporada podem entregar 5x, 10x. Jogadores que têm teto, jogadores que têm possibilidade de evolução, jogadores que têm possibilidade de serem ainda melhores. Melhores. É isso que a gente quer trazer para vocês, sabe? É exatamente isso que a gente quer trazer. Porque a gente acredita que esse elenco do Atlético ainda não apresentou o máximo que ele pode apresentar. É um elenco que tem possibilidade de apresentar muito, 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 muito mais. Então fica aí que a gente trouxe uma lista de 5 jogadores que dá para chamar de reforços caseiros. Que a gente não pôde contar durante a temporada toda ou que a gente contou só com uma pequena porcentagem do que eles realmente podem entregar para a gente. Beleza? Deixa a lista de vocês aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Vão bater 25 mil inscritos e vão para cima deles. Beleza? E o número 5, que é um jogador que eu gosto muito e é um jogador que eu acho que ele ainda pode crescer, ele ainda pode dar uma resposta muito positiva. É o nome do Christian. O Christian que é um jogador que está há bastante tempo no clube, desde 2020, no elenco principal do Atlético. O Christian é um jogador que, não sei se vai ter uma evolução técnica tão grande, porque eu acho que ele já apresentou bastante dessa evolução técnica, né? O Christian de 2020, vê o Christian de 2023 e entende que cresceu, que melhorou, que é o jogador mais completo. Mas também faz parte desse vídeo a gente falar sobre uma evolução física. Um jogador que não conseguiu dar a resposta que a gente imaginava em 2023, muito por uma questão física, muito por uma questão de ser um jogador que passou muito tempo machucado. Assim como foi em 2022 também. Então, a evolução que a gente espera do Christian é de ser um jogador que, tecnicamente, continua entregando o que ele pode entregar. Um cara que tem uma boa finalização, um cara que conecta bem a equipe, tem passe curto, tem passe longo. Mas um cara que, principalmente, se mantenha saudável ao longo da temporada, pra gente poder contar com um dos nossos principais jogadores. Porque eu acho que, em questão de qualidade, o Christian tá ali entre os melhores. É muito bom jogador. É aquele cara que impacta em todas as fases do jogo. Que meio campo a gente tem que tem toda essa influência? Acho que não dá pra dizer hoje nem o Fernandinho, já que a gente vê uma queda física do Fernandinho acontecendo e dificultando ele competir sem bola e tudo mais. Então, acho que o Christian pode ter um papel gigante no elenco, mas esse papel, ele passa também pelo fato da gente ter um Christian saudável. Então, é buscando uma evolução física pra ser um grande reforço ao longo de toda a temporada. Número 4 é de uma campanha que eu faço aqui pro Atlético usar mais a base na temporada que vem, né? Durante a temporada, muito se imaginou que o Atlético, até pelo fato de ter perdido vários e vários jogadores, ele poderia olhar pra sua base e encontrar boas soluções. Não foi o que aconteceu. Talvez o jogador que a gente tenha mais e melhor utilizado tenha sido o Vinícius Cauê nessa temporada, mas a gente espera que em 2024 acabe sendo diferente, que a gente possa ver mais minutos de Ana Viana, de Felipe Chiquete. Mas um cara que eu botei pra simbolizar isso é o Dudu. O Dudu que é meio campo do Atlético, é meio campo da seleção de base do Brasil. Foi destaque aí em competições recentes. É um garoto que já recebeu alguma minutagem na reta final de temporada. Um jogador que eu acho que representa a base muito bem. Um meia de uma visão muito boa, um meia que faz gol, dá assistência. Acho que outro que tem muito talento também, que pode representar a base muito bem, é o João Cruz. E, querendo ou não, pode ser um bom reforço pra temporada que vem. Mas eu, assim, até por informação que eu tenho, imagino um Dudu sendo mais utilizado, sendo melhor desenvolvido e dando uma resposta melhor. De número 3, um cara que chegou, deu uma resposta muito positiva. Acho que faz uma temporada de 2023 muito consistente, levando em consideração que sai de um campeonato argentino de um nível menor. Mas o nível de adaptação, o grau de adaptação dele foi muito alto. Chegou, se adaptou, deu uma resposta numa posição que a gente precisava. Acabou assumindo uma bomba ali, levando em consideração que o titular da posição se machucou, que é o Lucas Esquivel, né? O Lucas Esquivel é um jogador que chegou muito bem. Um jogador que pode ser tanto um lateral construtor, um lateral que avança mais pra ganhar campo, pra chegar mais à frente. Mas acho que o Lucas Esquivel que tem potencial, sim, pra ser o principal lateral do futebol brasileiro, tá? O principal lateral esquerdo do futebol brasileiro, melhor que a Arana, melhor que Piqueires. Então, assim, é uma confiança muito grande num teto de um lateral que te entrega tudo. Capacidade defensiva, capacidade de profundidade, capacidade de construção. Pode jogar um pouquinho mais por dentro, pode jogar um pouquinho mais por fora, pode ser um terceiro zagueiro. Eu não vejo um cenário que o Lucas Esquivel, ele não se adapte. Então, é um nome que eu aposto e aposto bastante. Número 2, um cara que me encantou pelos vídeos. Obviamente, eu vou ter que ver pessoalmente. Obviamente, vai ser importante a gente ver os primeiros minutos dele no futebol brasileiro. Mas Bernardo Romeu Benítez foi um jogador que me impressionou muito, rapaziada. E é natural, né? Um jogador que sai do futebol paraguai, vem pro futebol brasileiro e tem esse processo de evolução. Mas um jogador de drible, um jogador de boa finalização, um jogador de boa capacidade de construção. Atua por dentro, atua por fora. Tem improviso, acho que falta muito improviso no último terço do Atlético. Dribble, aquele jogo moleque, sabe? Aquele jogo alegre. Então, garoto que eu gosto bastante. E o número 1, cara. Um dos caras que eu mais acredito nesse elenco do Atlético. Que eu vejo mais talento. Que eu vejo mais capacidade técnica. Que eu vejo mais capacidade de virar um craque, assim. Eu acho que o Lucas tem um potencial gigante. O Lucas Esquivel. Acho que o Bernardo Romeu tem um potencial gigante. O Cristian nem se fala. Mas, cara, falar de Bruno Zappelli é aquecer meu coração. Eu não imaginava que o Atlético teria a condição de ter um cabeça 10 de tamanha qualidade. Sei que surgem algumas críticas. Ah, é preguiçoso. Ah, não tem intensidade. Mas a capacidade criativa dele. A capacidade de acelerar o jogo. A capacidade de encontrar passes. Que mais ninguém no clube consegue encontrar. Eu acho muito, muito, muito impressionante do Zappelli. Acho que ele pode dar uma resposta ainda maior. O próprio Atlético falou que 2022, 2023, seria o momento de chegada, de adaptação. Que em 2024, no ano do centenário, a gente naturalmente enxergaria o Zappelli mais consistente. Se a gente, por exemplo, pensar no processo de evolução do Canóbio, me assusta o nível que esse jogador pode chegar. Acho que o Zappelli, a gente pode estar falando de um dos top 3 talentos do futebol brasileiro. Levando em consideração que, por exemplo, o Hendrick e o Vitor Roque estão indo embora. Eu vejo poucos jogadores com um teto tão grande no futebol brasileiro como esse garoto. Cara, é um camisa 10 clássico. É um camisa 10 absurdamente talentoso. Me encanta muito, Bruno Zappelli, como falam os argentinos. Beleza, pessoal? Deixo aqui a lista de vocês. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.